Pra começar vamos precisar de uma caixa de papelão e aí com um papel eu fui embrulhando essa caixa de papelão como se fosse de presente. Vocês podem ver que esse meu papel ele é meio imitando uma palha, uma madeira. Com tirinhas de papel colorido eu fui fazendo argolinhas até fazer aquela corrente de argola típica de festa junina. Para dar mais aderência ao palito de churrasco eu enrolei um pedacinho de EVA na pontinha dele pra poder colar na bandeja. Com os palitos de churrasco em seus lugares eu colei as correntes nos palitos de churrasco. Então eu fui cruzando as correntes nele. Fiz também algumas lanternas. É só dobrar o papel no meio e ir fazendo pequenas tiras no meio desse papel. Quando você abrir é só colar uma ponta na outra e apertar pra baixo. Assim fazendo a lanterna. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fiz também uma fogueirinha. Para colocar no centro da bandeja. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.